E nosso assunto agora é a maior diva da TV brasileira. Estamos falando dela, Hebe Camargo, uma estrela que fez história aqui no SBT. Por isso, a gente vai até a sede do SBT em Rio Preto com a Larissa Cruz, porque a Lari, nos últimos tempos, tem se tornado uma especialista em Hebe Camargo. Né, Lari? Boa tarde pra você. Feliz Dia da Mulher também, aproveitando. Feliz Dia da Mulher pra Larissa, que além de ser uma superfã, hoje a conhecer bastante de Hebe Camargo também é incrível e tenha brilhantado o nosso jornal todos esses dias. Boa tarde, agora sim, Lari. Boa tarde, Jéssica. Pra você e pra todo mundo que nos acompanha, olha só que honra. Todo esse elogio vindo de você, viu? Muito obrigada e feliz Dia das Mulheres. E sim, tô me tornando uma especialista em Hebe Camargo. E olha só, reconhecem isso aqui? Isso aqui é um prêmio, um troféu imprensa que a Hebe recebeu em 2008, das mãos de Silvio Santos. Além desse troféu, eu trouxe pra mostrar pra vocês alguns itens do seu acervo. Olha só, tem sapatos, calçados, bolsas. Essa rosinha, inclusive, tô quase pegando pra mim. E tem também os vestidos, vestidos icônicos, cheios de brilho, que Hebe amava. E por que a gente trouxe todo esse acervo aqui pra SBT de Rio Preto? É que hoje a gente lança o documentário Hebe, produzido pelo Tela 2. Honra minha poder contar um pouquinho da história da Hebe. Em muitos momentos a gente se emocionou, em muitos momentos eu pude conhecer um lado de Hebe Camargo que eu não conhecia. E eu espero que a gente consiga transparecer tudo isso pra vocês. Através desse documentário que vai ser exibido daqui a pouquinho aqui no SBT também. E olha só, primeira coisa, eu quero dizer que Hebe, pra mim, já era uma inspiração. Depois do documentário, Hebe se tornou algo maior. Ela tem o coração maior do que todo o brilhantismo dela na TV brasileira, viu? E pra falar sobre Hebe, vocês não vão acreditar quem eu trouxe aqui. Marcelo Camargo, meu amigo agora, viu? Posso dizer que é meu amigo. Marcelo Camargo é o único filho da Hebe. Marcelo, me conta, como que foi essa experiência do documentário pra você? O que você achou? Ai, meu Deus, que medo! Ô, Larissa, em primeiro lugar, parabéns pelo seu dia, parabéns a todas as mulheres da região. E esse documentário, pra mim, foi uma emoção maravilhosa. Não tem como não me emocionar, não tem como ir às lágrimas, porque é reviver momentos, é ver pessoas tão importantes na vida dela, contando as histórias. E eu sou muito grato ao SBT Interior e a você que tomou a frente desse documentário. E sei que fez com todo o amor. E então, realmente, o resultado só poderia ser maravilhoso, né, Ana? E, gente, hoje, além de Dia das Mulheres, já parabenizando todas as mulheres que assistem o SBT, é aniversário de Hebe Camargo. Ela estaria completando 94 anos. Como que ela comemorava esse dia? 94 anos. Ela nasceu no dia 8 de março de 1929, na rua Barão da Pedra Negra, em Taubaté, numa noite que acabou a luz. E a luz veio toda com ela, né? Acho que foi... Ela pegou toda a luz e trouxe pra ela. Ela comemorava sempre com muita alegria, né? Ela celebrava muito a vida. Ela amava todos os dias. Ela vivia brindando a vida. O último aniversário dela, que ela celebrou, foi em 2012, no ano mesmo que ela faleceu. Mas, em março, nós fomos à casa do Tom Cavalcante. Se eu não me engano, o Tom faz o mesmo dia que ela. E foi uma festa linda. Ela se divertiu. Estava o Roberto Carlos. Estava o Jô Soares. Então, foi assim. Ela tomou o vinhozinho dela. Ela já estava meio doentinha, mas ali esqueceu de tudo. Tomou vinho, se divertiu, deu risada. Então, ela era isso. Ela era alegria. Ela era festa. Ela era uma comemoração todos os dias, né, Lá? E a falta que ela faz pra você? Me conta um pouco. Como que é esse dia pra você? Oh, é muito grande a falta. A falta dela, todos os dias sinto essa falta. É vontade de estar ali compartilhando com a alegria dela, de contando as coisas, de vibrando. Porque, pra um filho, você vê a sua mãe feliz, sua mãe vibrando, brilhando, sabe? Não tinha nada mais prazeroso. Nós comemoramos o aniversário de 80 anos dela na Disney, que passamos, inclusive, no Café com o Celinho, que a Andréa Guimarães fez uma festa maravilhosa. E ali, Larissa, acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Porque nós saímos na parada da Disney, no primeiro carro da parada da Disney. Então, era um orgulho tão grande de ver ali a minha mãe, sabe? Assim, representando o Brasil, né? O nosso país, no primeiro carro da parada da Disney. Então, ali, como filho, nossa, eu quase levitei ali de orgulho, sabe? Assim, e ela tava numa alegria, assim, o motorista, né? Os americanos, você não pode levantar, não pode levantar no carro. Imagina! Você acha que ela ficou sentada? Imagina, né, Larissa? Marcelo, muito obrigada, viu? Por estar aqui nesse dia que é tão emblemático, dia das mulheres e aniversário da sua mãe. E ele vai assistir, Jéssica, o documentário com a gente aqui. Então, olha só a minha responsa. Mas, além do Marcelo, eu também trouxe uma pessoa muito especial. É uma menininha linda, 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 de cinco aninhos, que chama Hebe. Não podia ser diferente. Oi, Hebe, tudo bem? Fala com a gente. Você gosta do seu nome? Eu gosto. Olha só, gente, a Bia é mãe dela e vai contar um pouquinho pra gente por que que surgiu a ideia de ela chamar Hebe. Larissa, a avó dela paterna chamava Hebe por conta da Hebe Camargo. É uma terceira geração aí de mulheres apaixonadas pela Hebe. E vocês são fãs. O Luiz também está aqui. Ele é pai da Hebe e é a sua mãe que chamava Hebe, né? Como que é a relação da sua família com a história da apresentadora? A minha avó gostava muito de rádio, TV, né? E a família toda é super fã da Hebe e assistiu o programa. E por isso o nome Hebe mesmo. Minha mãe colocou nela. E vocês são fãs até hoje? Sim, somos. Você conhece a Hebe que surgiu o seu nome? Sim. Ela conhece. Tem uma foto da Hebe aqui. Ela apontou e ela sabia quem era. Jéssica, então eu vou ficando por aqui porque eu vou assistir também esse documentário tão esperado por mim e por toda a equipe. Meu parceiro Gustavo Torrente. Eu sou muito grata porque ele abraçou comigo todo esse projeto. O Rui que foi editor também. Eu agradeço muito toda a equipe que me ajudou. ao Marcelo e espero que vocês assistam e gostem desse material, viu? Tem muito da Hebe nisso. Com certeza. A gente está aqui super ansioso para assistir. A galera ainda não assistiu. Vamos assistir todos juntos com o pessoal de casa daqui a pouquinho. Esse documentário feito com muito carinho, né? Cheio de detalhes, bem enriquecedor, né? Que a nossa equipe fez, então a equipe do Tela 2. E claro que está imperdível. Dá um beijo grande, então, no querido Marcelo. Também na Hebe, a nossa pequenininha que tem essa inspiração incrível. E é isso. Eu vou finalizando aqui com você porque já já documentário na telinha. Obrigada, Lari.